E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Bora lá ler mais um capítulo do mangá porque começou a nossa maratona do Castelo Infinito. Lembrando que eu tô lendo o mangá com o Leozinho do canal Tá Ligado, beleza? Tá sendo uma experiência muito da hora, então eu espero que vocês curtam. Deixa o like aí pra eu saber o que vocês estão achando. E também considere virar um membro do canal porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os reacts dos capítulos do mangá. Além de mais de 400 vídeos exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro ou é no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais. E agora, bora pro react. Capítulo 151. O som de sinos em uma noite enluarada de neve. Caramba. É flashback, Leozinho. Ixi, olha isso. É flashback com o pai, mano. Uh, isso é muito louco. Pai e filho. O caminho pelo qual eles andaram estava lá. Mas vai ser bom porque a gente vai ter uma noção de quando que o pai morreu, né? É, é verdade. Tá, legal. Então. Eles andando ali. Ó, que da hora, mano. Meu pai era como uma planta. Que isso? Mano, olha como é que era aquela marca na testa dele. Era meio diferente, não é? É, ela é meio bugada, mano. Não, ele me parece com a do Tanjiro no início. Porque é uma bolinha, mas aqui é diferente. É, no mangá ela parece mais a cicatriz 2 do Tanjiro, né? Aquela vermelha aqui, mais pontuda. Ele não era temperamental e estava sempre calmo. E isso nunca mudou, mesmo nos dias que antecederam a sua morte. Uma memória no meio da luta. Tá. Pra onde isso vai levar? Você acha que é alguma informação foda? Alguma revelação? Ele não ia botar um flashback à toa. Nada. Vai ser alguma coisa daqui. Quando eu penso no meu pai... É tipo na luta do Rui lá, velho. Hum, sim, é verdade. Ele lembrou do pai, tá ligado? Quando eu penso no meu pai, a primeira coisa que vem à minha mente é o sorriso gentil. E a voz tão calma quanto o burburinho de um rio. Então ele deve ter puxado isso do pai, né, mano? Porque o Tanjiro é agente boassa. Pai, quando o senhor faz a dança do Deus do Fogo, em que o senhor pensa? Ah, será que ele vai tentar pensar também, ó? Tá entendendo? Você é doido. O pai dele é calmo. De boa. Será que ele vai tentar pensar igual o pai dele enquanto ele faz a dança do fogo? Porque ele tá relaxado, ele não vai pensar em matar. Ele só vai ir, né? Mas aí é progado, porque ele vai tá dando golpe, mano. Ele vai dar golpe sem pensar em nada. É porque se for ver, o pai dele sempre fazia com um bagulho no olho. Ele nem enxergava, eu acho. Ele só tava, tipo, de olho fechado, fazendo a dança ali, ó. Tipo o currinha no banheiro. Então... Estreidão. Pior que a Luz vai pensar em nada, mano. Eu acho que vai ser isso, ó. No começo de cada ano, todas as gerações da família Kamado realizam uma dança específica. Mas ela é muito difícil e a pessoa precisa dançar continuamente do pôr do sol ao nascer do sol. O que é isso, mano? Cara, o Tanjigo não fez, né? Ficou vagabundo. Não fez nada. Duvido. Você repete todos os 12 estilos da dança. Seria tipo as 12 formas, né? Da respiração do sol. Acho que é tipo isso. De novo e de novo. Até que o amanhecer chegue. Pensa, luta começou à noite, o Tanjigo usando até o amanhecer, que é o fim da luta, tá ligado? Então, ele vai fazer meio que a dança, né, teoria? É. É um paralelo legal, né? Ele vai fazer a dança meio que o suave. Imagina ele lutando assim, mano. Imagina, mano. Ele lutando molão, tipo, movimentação. Caraca, ia ser da hora. Se for muito árdua, para o senhor, eu faria a partir do ano que vem. Estou preocupado com o seu corpo. Ah, olha, ele queria tomar o lugar dele, já que ele tava zoado. Pra dançar, tipo, pra geração, né? Obrigado, Tanjigo. Mas nesses últimos anos, o seu pai não achou a dança árdua. É estranho. Quando eu aprendi a dança com o seu avô, eu era bem mais jovem e saudável do que eu sou agora. Mas era tão difícil que eu ficava sem fôlego. Sem fôlego, respiração do sol. Será que tem a ver? Ele usava a respiração do sol, certo? Eu acho que é, tipo, ele usava a respiração pra fazer a dança, né? É, porque, querendo ou não, é meio que um treinamento da respiração do sol, das formas, né? Sim. Eu acho que eu fazia muitos movimentos desnecessários. Mas o importante são as respirações e movimentos corretos. E liberar o máximo da sua força com movimentos mínimos. É o Nautomando Barra, mano. Gustavo Pão mandou 10 reais. O que é que é? Vou mandar aqui. Tamo junto, Gustavo Pão. É nóis, mano. Já tem mais dezão aí, ó. Quando você fizer isso, a sua mente ficará limpa. É isso, mano. Acabou. Esse é o planejamento dele. Eu achei legal. Tá, acaba se essa. Deleta tudo. Concentra só na respiração, né? E boa. É. Movimento. Você precisa se lembrar de tudo isso quando estiver começando. Terá que encontrar os movimentos e as sensações. Util... Esse bagulho. Olha isso, mano. Embaixo, ó. Utilize os seus cinco sentidos e tenha consciência do seu corpo inteiro. Até o menor dos vasos sanguíneos. Nessa etapa vai ser muito difícil. E mesmo se você continuar aperfeiçoando, só vai parecer que ela está te levando ao seu limite. Hum... Beleza. E aqui ele cansadão ali, bugando. Depois que lembrar disso, você vai tirar as partes que não precisa. Mantenha apenas o necessário nos movimentos e feche todo o resto. É por isso que ele até... Tira a visão, né? Cara, não gastar. Sim. Fechar? Sabe quando as pessoas fecham os olhos quando tentam escutar os outros? É isso mesmo, eu ia falar agora. Tipo isso. Você vai escolher as coisas mais necessárias nos movimentos. Ô, imagina o Tânico usando o bagulho com o olho fechado? Mano, isso aí é doideira. Tipo assim, ele meio que vai concentrar 100% na movimentação... ...da respiração. Ele não vai, sei lá, dar um mortal do nada, aleatório. É só o básico, mano. Só o básico, é. Não passa do básico, é só o básico. Caraca, mano. Ô, eu tô ficando muito hypado. Vai ser muito foda quando sair disso aqui ele usando. Brevemente, os seus vasos sanguíneos e músculos vão abrir e fechar. Você vai realizar os movimentos rápido e com naturalidade, como se estivesse piscando. E então, o caminho iluminado vai se abrir. Ele pode até sentir pelo cheiro, né? Mas eu não sei se vai atrapalhar, porque vai ser outra coisa que ele vai estar usando. Pode acabar bugando, mas... Ah, tem que usar alguma coisa, mano. Não vai sentir cheiro, não vai enxergar, não vai ouvir, vai fazer o quê? Porque se for parar pra pensar, o pai foi aperfeiçoando ao longo dos anos. Tipo, fazendo várias vezes. Aham. Aqui o Tanji não tá fazendo isso. Ele tá... Ele vai ter que usar aqui agora, no meio da luta. É, no meio da luta. Ele não teve tempo de treinar, né? Aperfeiçoou do nada. Tipo, você impulsiona. É, verdade. Pô, ele deu molinho também, pensava antes. Quando a sua mente ficar limpa, você vai ser capaz de ver o mundo transparente. Mas, você só alcança esse território porque se esforçou até os limites da sua força. Eu vou conseguir chegar lá? Calma aí. Você só alcança esse território porque se esforçou. Tá, beleza. Aqui, terminei. Obrigado. Fez um chinelo quadrado foda pra ele. Toma. Chinelo. Eu aqui amo. Chinelinho de palha. Dez. Dez dias antes do meu palha. Antes. Tô trolando, tá? Dez dias antes do meu pai sucumbir à doença, houve um incidente do outro lado das montanhas, onde um urso atacou e comeu pessoas. Nós acendemos os braseiros e penduramos cordas com sinos ao redor da casa. Ixi, mano. Que isso, véi? Tá, ó. Ó o pai dele acordando no susto. Tá, gente, véi? Toma, sua buga. Sim, sim. Venha comigo. Eita, já chamou o filho. Caiu com a cara do urso, estaladona. Tá, ursão foda. Pô, esse urso é grande, tá? Gigantesco, mano. Ele com machadinho. Bate na cintura do urso, mano. Tá, beleza. O urso na frente dele era gigante. Tinha uns dois metros de altura. Esse era o urso que matou e comeu seis pessoas. Tá. Que isso, véi? Ele estava do outro lado da corda com os sinos. Parece que o meu pai notou a presença dele mesmo sem os sinos tocarem. Olha só. Meu pai doente confrontou o urso com apenas um machado. Nós não tínhamos rifles de caça em casa. Hum, dá oi. Esse maluco é muito foda, tá? Ele é muito foda? Pensa, mano. O cara não tem nada. Chegou um urso pra... O maluco doente, todo quebrado. Pegou um machadinho e foi pra cima do urso. Ah, mas aí no caso dele... Vou tirar X1 aqui, filho. Ele mete a respiração do sol no urso cabana. Deleta. Com machado. Com machado. É verdade, imagina. Sinto muito que você está com fome, mas não vou deixar você chegar mais perto. Se alguém ou alguma coisa tentar machucar a minha família, não terei misericórdia. Não importa quem seja. E se você não acatar o meu aviso... Ih, já era. Eu vou tirar a sua vida. A bomba mata o urso, mano. Pode crer, patrão. Vou vazar, tá ligado? Mano, ele mandou uma fala muito foda pro urso, mano. Pro urso. Falou assim, irmão, peça melhor, tá ligado? Vou atacar aqui. Não, ele estava lá e lá da coca já, mano. Ele conversou com o urso, mano. Que isso, mano. Ele trocou uma ideia com o urso. Não, calma aí. Trocou uma ideia, mano. Que isso, mano. Pai, o que eu posso fazer? O urso é em pé, mano. Ô, você já viu esses labores de urso retão? É mó bizarro, mano. Tá bugado, mano. Dá mó medo. Olha o olhão. O olhão. Eu ia ficar em choque o urso em pézão, assim. Olha o olho desse bicho, mano. Vai vendo, mano. Não, filme de terror. Esse bicho tá bugado, tá, mano? O bicho parado em pé duro na minha frente. Eu dava só uma na mente. Ele vai fazer isso? Tá maluco? Ó, passou no sino. Acabou. Nossa. Foi só um... Cortou a cabeça, mano. Cortou a cabeça. Caralho, o pai é muito insano, mano. Caramba. Ele deu um mortal e cortou a cabeça. Ele nem precisou de fazer nada, mano. Pra que ele vai usar a respiração no urso com machado? É só cortar mesmo. Ah, pra que ele usou a base ou não? Teria que aparecer, obrigatoriamente. Acho que ele só deu uma machada... Não, ele pode ter feito igual na dança. Na dança ele faz os movimentos, mas ele não usou, né, no caso. Ou ele usa. Ele usa, né, porque ele fala de respirar ali, mas... Ele não ativa, sei lá, qualquer parada. Acho que ele só bateu mesmo. É, deu um copizão. A cabeça do urso, que era da grossura de um corpo humano, caiu no chão junto com os sinos. Olha essa cena, mano. Será que eles vão censurar isso? Ah, não vai. No anime, todo bugado, as carinhas são mortas. Imagina o urso só. Pior que é, velho. Um pouco. Eu não consegui segui-lo com os olhos. Mas acho que meu pai o golpeou duas vezes num piscar de olho. Ah, olha, ele fez tum-tum. Que doideira, mano. Mas não deu nem tempo, então. É. Tinha que ser assim, ou seria impossível cortar a cabeça dele com um machado daquele tamanho. O cheiro do meu pai não mudou nem um pouco. Não tinha medo ou hesitação nele. Aí, ó, ele não esboçou nada. Ele só tum-tum, tá ligado? Antes ou depois de cortar a cabeça do urso. E também não tinha nenhuma intenção de matar. Ele só ficou lá com a presença de sempre. Igual de uma planta. Você viu isso? Mano, isso é doideira, tá? Ele vai virar tipo o pai dele agora na luta com a casa. É, ele já é bondozinho ali. Agora se ele usar esse bagulho, já era. Pô, você agora não tem nada na sua mente. Esvazia a mente e luta. Esvazia. Fica suave. Eu vi, eu vi. Ele tá chorando, né? Eu vi, eu vi. Pai, você está bem? Estou bem. Nunca esqueça o que você viu. Traumatizou o moleque agora. Meu pai não era o tipo de pessoa que mostraria a sua força por diversão. E depois disso eu percebi. O que que ele fez? Ah, ó. Ah, é tipo assim, isso é doido. Porque eu não faria sentido ele lembrar disso no meio de um treinamento aleatório. Faz sentido com essa situação, então. Faz, faz sentido, né? Porque, pô, por que que eu vou pensar que ele esvaziou a mente do nada? Tipo, no aleatório. É, ele lembrou disso. Ele tava pensando em bagulho do Atas. Aí ele juntou com o bagulho do Inosuke. Que daí ele juntou com isso, tá ligado? Pior que isso é da hora, mano. Isso é legal. Pior que é, é da hora. É, ele pega um detalhe que ele falou. O pai dele não demonstraria força. Ah, vamos andar aqui, ó. Toma um golpizão foda. Ele não era esse tipo de pessoa. Então, aquele momento marcou o tângelo. Ó, foi uma forma de treino de percepção. É, eu devia aprender com os movimentos defensivos do meu pai. Que podia ver o mundo transparente. Ó, voltou pra luta, hein? Olha isso, mano. Meu pai, meu vovô e meu bisavô aprenderam isso da mesma forma. Tenho certeza. Mano, ele vai embocar agora do nada. Ele vai mandar o Shaolin Monkis, mano. Vai começar a tocar aquela trilha lá da temporada do episódio 19. Da primeira temporada, mano. Já era. Aí começa. Pô, essa memória aqui tá com um balão de neve, tá vendo? É mó foda. Ah, mó da hora. É, mó da hora. Nunca desista. Continue pensando nisso. Se você continuar se esforçando bastante, você poderá derrubar qualquer barreira no seu caminho. Eu entendo, pai. Foi por isso que antes eu consegui desviar de um dos ataques inevitáveis do Akaza. Calma aí. Ele desviou também, então. Naquela hora que o Akaza ia dar na barriga dele e o Tomioka cortou o braço, tá ligado? É, eu não entendi isso. Não, ele desviou no ar, então, pô. Que lembra que ele tomou um de raspão, uma bigônia? Ah, sim, é. Soquinho. É, ele desviou também e o Tomioka foi junto, ó. Aquele golpe provavelmente teria acabado com a minha vida. Ó, ele cortado no meio, mano. Tá imaginando? Caraca. Que doideira, mano. Ele e o Gil-san estão trocando golpes enquanto fazem pequenas pausas. Eu pude desviar do ataque fatal, mas naquele momento nem o Gil-san chegou a tempo quando ele estava desprotegido. Um detalhe da hora é que tá num momento mais calmo de flashback e a trilha veio certinha aqui, mano, pra mim. Mó foda. Aí é doido, eu não tô ouvindo nada. Aí é atrás. Ó, cadê? Mas por algum motivo, eu nunca pensei que essa luta poderia ser impossível. Eu senti por apenas um momento, eu entrei nele, só por um momento. Naquele mundo, no mundo transparente ali, né, ó. Tá, naquele mundo. Ó, ó. Ixi, a casa vai despertar a marca agora. A última vez que apareceu isso aqui foi... Aí bugou tudo. Não faz isso. Não, mas ele fez um bagulho assim, não foi? Pô, não lembro quando. O Tanjiro mesmo viu isso. Lembra na luta com o... Com o 4 lá? E ele faz isso, né? O Rantango, que ele... Ele olhou dentro do coração lá pra achar, mano, com cheiro. Mas foi com cheiro, né? É um bagulho diferente. É, foi com cheiro, eu acho. Era a parada do cheiro. É um bagulho diferente. Mas teve meio que uma visão assim. O mundo transparente. Mano, tá muito foda, velho. Tô achando legal porque ele tá dando várias coisas. Não é só a luta. Por ser a luta, tá ligado? Eu vi o corpo dele... Eu vi o corpo inteiro dele como se fosse transparente. Olha só. Literalmente, ó. Olha isso, mano. Mano, será que aquela parada do Rantango não foi uma parada assim? Tipo assim... Às vezes foi que a gente não sabia, né? Então, a gente não sabia que era isso. Mas ele viu... Porque ele viu dentro do coração, tá ligado? Pode ser também. Ele sentiu o cheiro dentro de um coração. Mas assim, lá era o cheiro. Às vezes ele juntou os dois. Né? Porque ali ele usou especificamente o cheiro também. Ou foi só o cheiro mesmo. Mas daria pra ter colocado também. Aí o cheiro ativa esse bagulho? Não, tipo, ele combou. Igual o combo respiração do sol com água, sabe? Tô ligado, ó. Ele combou... Acho que daria, se pá. Ó, a mesma coisa aconteceu quando o Rantango... Ele falou aqui, cara. Ah, ele falou aqui. Ele falou aqui. A gente tá moscando, ó. A gente fala... Prevendo. A gente já tá prevendo o bagulho. A gente é muito foda. A mesma coisa aconteceu quando o Rantango estava escondido no próprio coração. É, exatamente. Eu não sei se eu vi ou senti o cheiro. Caraca. Aí, ó. Isso é doido, mano. É, da hora. Legal, legal. Pô, mas aí é troll, né? Mais um balãozinho de falar dava pra gente... É, só mais um. Mas não ia pensar. Desvi. Eu estava tão focado nisso que fechei os meus outros sentidos. É, da hora, mano. Isso é legal. Tipo, quando tinha lá em Black Clover, o bagulho lá do... É do Ki? Eu não lembro se o nome era Ki, mas que o... Até esqueci o nome do maluco. O mestre do... O Yami. Do Asta. O mestre do Asta. É o Yami. O Yami. O Yami. Que ele usa o bagulho lá e depois na luta o... O Asta lembra, sabe? Sim. Porque ele aprende lá na luta e ele lembra dos detalhes que rolaram antes. É da hora quando rola isso. Tá, ó. É... Mano, isso é muita doida. Mas aqui também faz sentido, né? Normal. No anime, a gente prevê também. Aham. Fala. O meu corpo se moveu mais rápido do que nunca. Desculpe, Noski. Eu duvidei de você naquela época, mas você devia estar certo. Rápido. Enquanto o Gil San está lutando com ele. Tá. A gente vai mandar um agora, hein, Leozinho. Leozinho. A gente vai mandar um na calma. Eu vou usar isso o melhor que eu puder pra derrotar o Akasa. Uma chance de vencer foi descoberta. Hum... Tá, beleza. Esse capítulo foi todo pra, tipo, entender e explicar o que o Tenjiru vai fazer. Né?